Abertura Haverá, talvez, um modo de amanhecer que revele nos olhos o secreto ardor com que se levanta o trigo enorme. Haverá, talvez, um lago que a noite não toque e de dia em dia, como ontem, como amanhã, canta a mulher que ali foi ver nascer o filho. Haverá, talvez, um suor que não o do sacrifício e com o qual a pele se entil como uma borboleta que vem descendo o céu até à flor dos teus lábios. Haverá, talvez, uma fala onde nos poderemos encontrar sem que a tua mão esqueça a minha, sem que o sorriso esconda o vazio uma fala que só possa e saiba dizer nós. Haverá, talvez, um poema em que o soluço aperta as veias como o rio aperta o mar. Um poema em que eu e tu dormimos sobre o luminoso esplendor do universo. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto